Ernesto, eu consigo usar o ERP Flex gratuitamente durante um tempo ou eu preciso começar pelo ERP em sala de aula? Essa é uma pergunta interessante e eu vou dar uma rápida explicação como é que funciona um banco de dados. Um banco de dados, na verdade, ele entrelaça as várias tabelas, quer dizer, os registros das várias tabelas, linkando endereços. Então, por exemplo, quando eu gravo um título, eu gravo nesse título o endereço físico, que é um número realmente, de onde está gravado o cliente daquela nota, onde está gravado o vendedor daquela nota. Então, imagine que você tem todas as tabelas na base de dados e tudo isso está amarrado por endereços. Então, é super complexo, porque tem casos em que o registro tem 15, 16 endereços referente a outras tabelas. Bom, quando você implanta, vai fazer o exercício, você pode começar no ERP em sala de aula e depois, quando você quiser transferir isso para a área de produção, você pode subir o cadastro de cliente, de produto, de fornecedor, de serviços. Então, tem uma série de tabelas que você consegue subir para um Excel, com os vários campos, e depois já gravar isso na área de produção. Então, isso resolve, em parte, o seu problema. Você não vai conseguir transferir de forma tão simples as notas fiscais, os títulos, enfim, as movimentações. Nós já pensamos várias vezes em permitir que uma pessoa teste o sistema na área de produção. Eu diria que, para fazer isso, a gente teria que ter um comprometimento mais forte para não ter também dezenas, centenas ou milhares de pessoas testando o sistema na área de produção. Porque a área de produção é uma área nobre, é uma área que, quanto maior fica, mais influi na própria velocidade de processamento do sistema, embora não muito. Mas é muito boa a pergunta e temos essas duas saídas.